Bom, guys, tô aqui no CSFail. Quem quiser entrar aqui no CSFail, utilize o Secret Code Saulo, S-A-U-L-L-O, e o Referral Code Saulo também, S-A-U-L-L-O. O Secret Code te dá 35% de bônus no depósito. O Referral Code te dá mais 5% de bônus no depósito. Totalizando 40% de bônus no depósito usando o Secret Code Saulo e o Referral Code Saulo também. Guys, aqui eu vou tentar 5 vezes seguidas até 1.5. Eu vou começar com 100 dólares e eu vou meter a win sem parar, velho. Aí o Profit, 1.5. Aí o Profit, 1.5. Profit, 1.5. Até... Vamos ver se vai dar certo isso aqui, ó. 100 dólares virou 150. Será que vai dar certo essa estratégia? Safe. Já foi duas. Precisamos de mais três. Ai! Meu Deus do céu! Só mais duas! Só mais duas, clã! Ai, meu Deus! A gente já fez 100 virar 500. Eu só preciso de mais uma. Para. O chat mandou eu parar, velho. Vamos ver se daria bom. Puta, chat! Nossa! Ah, velho. A gente fez 100 virar 500, mano. Ah, eu vou parar, velho. Ó, se eu tivesse ido agora. Caralho, teria dado bom de novo. Já tá lindo de bom. Se você quiser depositar aqui no cs.fail, utilize o cupom Saulo no Secret Code. Saulo no Referral Code, que você vai ganhar 40% de bônus. Tem como depositar por PIX, boleto, cartão de crédito, Apple Pay, Kinguin Gift Card, que tem como comprar por PayPal, skins de cs, criptomoedas, e tudo mais. Aí, ó, pra pegar é só clicar aqui, ó. Ai, eu vendi! Ah, mas ela não tem nenhuma disponível também. Eu vou pegar essa Talon Slaughter mesmo. É só clicar aqui em Send e esperar. A confirmação de itens muito caros, às vezes demora um pouco, porque eles confirmam manualmente, tá? Agora, de itens 50, 100 dólares, é automático, fechou? Então, é só você ter calma e receber a skinzinha. E aí, ó, E aí, ó,